Magia de Enchantis Uma vida de luz dentro de mim Poderes de Enchantis Cadena do salário, a energia Fantasão Se me vi, maravilhosa E a magia sai do seu coração O poder do oteano eu sinto Conectando o meu interior O poder submarino eu vivo Nos meus sonhos deste dia nos animo O mundo faz gente pelo liso Conectando o meu interior Conectando o meu interior Conectando o meu interior Conectando o meu interior Conectando o meu interior